Eu vou ensinar para vocês uma receita de bolo de chocolate fit, que não leva açúcar, nem lactose e é muito gostosa. Fica muito fofinho, vocês não vão acreditar que é fit. Antes de começar, a gente vai pré-aquecer o forno a 170 graus. Então vamos lá, a gente vai quebrar sete ovos e colocar dentro da batedeira. Agora eu vou colocar meia xícara de Sweet Lift Cook, que é um blend de adoçantes naturais e excelente para substituir o açúcar. Agora eu vou colocar uma xícara de Carbolift, que é um produto com muitas funcionalidades e na confeitaria ele adoça, dá volume e umidade às receitas. Agora a gente vai começar a bater os ovos com o Sweet Lift e o Carbolift. A gente pode começar com a velocidade mais baixa até misturar os ingredientes e depois pode aumentar a velocidade e bater até dobrar de volume. Agora que já dobrou de volume, eu vou acrescentar meia xícara de Chocoqui. Chocoqui é nosso achocolatado sem açúcar, com vitaminas e minerais. Agora eu vou bater até misturar bem. Agora eu vou adicionar uma xícara e meia de farinha de coco, meia xícara de farinha de aveia, uma colher de chá de goma xantana e meia colher de chá de sal. Agora eu vou começar misturando na batedeira. A massa vai ficar um pouquinho pesada, então se você precisar, você pode terminar o processo de mistura com uma espátula. Agora que a mistura já está bastante homogênea, eu vou acrescentar meia xícara de azeite de oliva e uma xícara de leite de amêndoas. E vamos bater novamente para misturar bem. E por último, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento químico. A gente vai misturar com a espátula até o fermento incorporar bem na massa. Agora que eu misturei bem, eu vou colocar em uma forma já untada com óleo de coco. Gente, é assim mesmo. Essa massa não fica muito líquida, mas pode confiar que vai dar certo. Com a espátula, a gente vai ajeitar para deixar a superfície mais lisinha. E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido por 45 minutos. Enquanto o bolo assa, eu vou fazer a cobertura. Eu vou usar uma xícara de leite de amêndoas, 3 colheres de sopa de óleo de coco e 5 colheres de sopa de chocoquim. Agora eu vou levar ao fogo até levantar fervura e engrossar um pouco. Agora que o bolo já está frio, eu vou desenformar. Agora chegou a hora mais esperada. Cortar e provar o nosso bolo. Gente, ficou muito fofinho. Se você curtiu, se inscreva no canal e dê um like. Nossa, ficou muito bom de verdade.